Bom, parabéns, viu? Olha, muito obrigada por estar fazendo minha amiga feliz. Ah, eu amo demais. Que você assim será feliz. Parabéns, gente, pelo caso. Eu mereço muito a vida de vocês. Deus demorou, mas cumpriu. Deus tarda, mas não falha. É tudo no tempo certo. É isso. Pois agora vamos saber a data do caso. Olha a data que nós vamos pra festa. Eu não vou esquecer que eu tô com isso aqui desde o... Eu já vou deixar na agenda, minha filha, quando ela falar, você já bota aqui. Ai, ai, ai. Rui, que ruvem os tambores, o suspense tá no ar. Eu queria uma marcha, mas não tem a marcha, né? Não tem a marcha. Não arrumou a marcha ainda? Não arrumou. É porque às vezes, amiga, tem coisas que a gente não tem direitos autorais. Aí é complicado. Aí esse efeito sonoro a gente criou. O mês primeiro, o mês primeiro, que a gente já sabe que é esse ano. Agosto de Deus. Agosto! É agosto! É agora já, né? Nossa, especificamente provocação em agosto. Não é verdade. Como assim? Nós estamos em maio, junho, julho e agosto. Peraí, maio, junho e agosto. Eita, tá perto. Não, pra um casamento, tá sendo difícil. É um desafio. Caraca! É? Porque, tipo, os lugares já não tem... As pessoas, elas programam muito pra casar. E dá, tem não sei o que lá. Sim! Vocês estão olhando vestido, já estão olhando tudo! Tudo! Ai, que delícia! Caraca, é muito gostoso essa fase. Sofia tava comigo antes de ontem, né? Olhando os vestidos. Eu quero ir aqui, eu quero ir assim, eu quero o santo, bababá, bababá, tudo ali. É um vestidinho também. E, finalmente, o dia... Juntos! 26! 26 de agosto! No sábado. Eita! Será no sábado? Será no sábado. Porque, em geral, a artista, a gente pode... O dia que a gente quiser, né? Mas pessoas normais, elas trabalham. Trabalham. E aí, a gente resolveu fazer no sábado por conta da família e tal. Como vocês focam muito mais na família do que qualquer outra coisa, né? Exato. E a gente quer ter um tempo maior com as pessoas. Então, possivelmente, a gente vai pegar um hotel pra gente ficar ali com as pessoas depois. No dia depois, no dia antes e tudo mais. E vocês vão pra Lua de Mel depois? Isso! E vocês vão pra onde? Já sabem? O lugar? A Camila é outro. Eu quero saber tudo! Eu já tô tirando tudo, gente! Fala você agora. Deixa eu chutar! Deixa eu chutar! Maldivas! Errou! Acho que ele já foi. Grécia! Tailândia! A gente ia pro Japão. Japão. Diferente, né? Mas a gente descobriu que as cerejeiras é só em abril. É porque eu tinha um sonho de ir pro Japão. Sabe aquela árvore que tem aquelas folhas rosas, assim? Sim. Tinha o sonho de encontrar no Japão algum gramadão verde com uma árvore de folhas rosas, assim. Só que a gente descobriu que não dá. Só em abril. Só em abril. Aí a gente mudou e mudamos pra Grécia. A minha não é de medo, porque a gente já bem foi na Grécia. Eu falo que é um dos lugares mais mágicos que a gente já passou na vida. A gente passou 20 dias lá. A gente foi naquele hotel chique, Cabo... Cabo da... Cabo da... Conhece, né? Que é maravilhoso. A gente foi pra... Aí ficou... Como é aquele lugar mais badalado? São dois lugares que a Grécia meio que se divide. Então já me dá todas as dicas? Ó, Mykonos. E qual é a outra? É Mykonos e... Ai, meu Deus. Vi uma falha aqui. É, eu também nunca fui. É um lugar que é muito madalado e o outro que é mais tranquilo. Atenas. Santorini. Santorini. Santorini e Mykonos. É muito maravilhoso. Ó, a gente já me passa as dicas, já me passa as perguntas. Eu falo que é um dos lugares... Então, tá. Inclusive, o tempo que a gente ficou, já posso... Então, maravilhoso. É maravilhoso. Já me passa tudo. Ó, a gente sabe o quanto que é importante, né? O quanto que vocês também servem de exemplo pra brilhar de pessoas. O Tiago no seu nicho, no seu ciclo. E a Maíra também. E, sobretudo, vem com essa responsabilidade agora de um casal que surgiu nessa intensidade, nessa loucura, talvez. E quem vive essa loucura são vocês. E cada um sabe o preço, a dor e a delícia de viver. Cada coisa que a gente escolhe. Cada coisa que a gente decide. Então, desse lado de cá, não só como amigo, como telespectador da vida de vocês. Porque eu sou curioso também, né? Quando acontece o babadinho, eu corro lá pra mim. Mas eu tô torcendo principalmente antes de qualquer curiosidade, dentro de qualquer energia. Eu acho que... Acho não. Desejo que vocês sejam muito felizes. Tenham cada vez mais sabedoria. Cada vez mais amor. Cada vez mais respeito. É lindo ver o propósito de vocês juntos. As pessoas se questionam por que vocês se uniram. Então, eu acho que o nosso poder foi a resposta pra tanta pergunta que o público, que o Brasil tinha. E um aprendizado gigantesco. E um aprendizado gigantesco. Então, que vocês possam servir de exemplo. Cada um no seu nicho, mas também como casal. Que vocês possam ser espelho pra milhares de casais nesse Brasil. E só felicidade. E até o casamento em nome de Jesus, né minha filha? Vai chamar. Se não chamar depois de essa declaração, né gente? Vai ficar feio. Tô brincando. Eu sei o quanto que casamento é uma data muito importante. A gente só quer quem a gente ama mesmo por perto, né amiga? É verdade. Gente, parabéns, viu? E muito obrigada mesmo por estar com a gente. E faço das palavras do Lucas as minhas. Muito obrigado, gente, por convidar a gente e abrir espaço pra gente conversar. E de um jeito tão respeitoso, assim, acima de tudo. Muito obrigado. É verdade. Já pensou que você pode fazer mais de 100 mil reais em apenas um ano com um canal de cortes no YouTube sem precisar aparecer? Pois é. Olha aqui na minha tela. Mais de 100 mil reais desde a criação desse canal, onde você está vendo esse vídeo nesse exato momento. Você não só pode, mas como também, conseguirá aprender comigo tudo o que fiz para ter esses resultados incríveis nesse canal. Eu preparei uma apresentação explicando tudo o que fiz para ter esses resultados. E para ver essa apresentação, clique no link abaixo. Mas corre, a página logo ficará fora do ar. E para ver essa apresentação.